Vamos lá, né? Na última parte a gente tinha voltado com o Orion aqui pra terminar de bater na facção da costa dos vampiros, que estão me incomodando bastante aqui. Começar a pegar a cidade maior deles aqui embaixo. Vou atirar os exércitos maiores, que o resto pode mover pra guarnição. Liberar a Starry, sinceramente, não é muito interessante, porque eu acho que ela não vai ficar forte se a gente parar de defender aqui. E a Starry também não combina muito bem não, velho. Depois a gente pega pra Skaver, aí é a última passagem deles. Orion, pode colocar a velocidade do caçador. Você pode colocar a velocidade, depois pode colocar como você quiser. Lord of the Forest Arial, pode colocar. Aspecto de Isha. Inabalável, é uma boa também. Coisa de magia reduzida para todos os feitiços. Dimensão da hora de liderança. Dando perfilante. Vamos fazer umas espinhas, né? Talvez eu coloque uma depois no exército, então. Ah, pega Aspecto de Isha 1 aqui. A mãe é um símbolo de notória beleza e a vitalidade abundante. Uma exemplar de uma elfica. Vida mais 10% e turno perfilante da arma mais 25%. Ok. Aqui é a Saurina que está cercando. Pode pegar a cidade aqui. Sobrou Arcanegra, mas está de boa. Não está um exército tão difícil de bater não. Você pode colocar aqui mais vida. Sobrou Arcanegra. O Zul está onde? Está recrutando lá em cima, tá? Vamos pegar umas árvores boas já, né? Tinha pegado aqui dois que arremessam a pedra. Dois Arqueiros, um Zut e dois... Mais dois Arqueiros? Aparentemente é, então tem quatro Arqueiros aqui. Ahn... Pega esse daqui então, Guardião. E João, boa tarde. Como foi o final da live de ontem? Cara, no final da live de ontem a live acabou. Aconteceu muita coisa. Cascalhos. A gente tinha imaginado que era uma esfera que estava aí, né? A gente estava voltando agora para bater no Grom que estava vindo aqui atrás. Está bem para cá. Aqui, por enquanto está condicionado todos os recrutamentos, tem muito para fazer. Aqui tem um slot para recrutar, certeza. Você pode pegar esse grande servo aqui. Ahn... É bom pegar mais um grande servo depois. Mas, por enquanto, vamos de... Os dois Arbóres aqui. E Driegaard pode minerar aqui no negócio do couro. E acho que por enquanto é isso. Os exércitos da Bretonha aqui em cima né, provavelmente querendo vir atacar meu vassalo, então pode ir pra cá, você está quase full mesmo Eu tenho que manter meu vassal, não! Hoje eu lembro de fazer o exército ali no Vale da Gaia, porque senão vai dar ruim, toda hora eu esqueço Não, o Elden Ring não está perto do final Vai acabar quando acabar Só duas arcas negras aqui em volta, vai dar trabalho Rapaz, quanta gente já teve Com aquela arca ali do lado eu afundo no próximo turno, já que eu estou com o porto, está para alcançá-la de boa Precisa de mais opções de exército marítimo igual a arca negra, deixar só os elfos negros e os após-vampios dominando na água É um perigo ferrado É um perigo ferrado amigo Tinha que ter aí exército do império, de frota, Bretonha para não lutar contra ele Então o grono decidiu voltar, perfeito Eu vou até ocupar uma assustador caldo depois, passar para meu vassalo já que está ali, porque é uma cidade com dez deslocos Dá para eles fazer bastante coisa Deixa eu até abrir a lista de senhores aqui, porque eu vou ter que fazer um exército no Vale da Gaia Quero ver quem que está na lista Puta, aí você se matou Liora Vou fazer o que hein Eu ataco eles no meu turno, acho que eles não vão conseguir muito longe Meu exército está bem fraco também Perdeu dois euros de graça Perdeu dois euros de graça Está dando mole aí Ok, deixa eu ir lá no Vale da Gaia já Ok, deixa eu ir lá no Vale da Gaia já Porque as cinco turmas daqui eu vou fazer exército aqui não fazia É... vamos pegar uma feiticeira Eu já tenho um feiticeira da vida Eu já tenho um feiticeira da vida, eu já tenho um das feras Acho que vou pegar uma da margem negra Escolhendo de Ariel Agressivo Pode ser escolhido de Ariel aqui Pode ser escolhido de Ariel aqui Como é que está seus pontos Como é que está seus pontos Perfeito, acho que esse aqui é que eu estava usando no começo da campanha Quando eu estava rejogando Esse aqui é a Ladrielle Grito Selvagem Temos algum herói aqui? Benedrio, Mãe da Floresta Essa máscara Fajuta com o piano das irmãs aqui Benedrio, Mãe da Floresta Tudo bem que a Mãe da Floresta é Ariel, né? Mas... E o outro que temos aqui É que não vai dar para recrutar mais nenhum Depois eu pego o outro herói que falta Vou colocar aqui Aqui Perfeito Pode recrutar aqui umas dançarias elegantes Para você A inteligência artificial dos aliados Eu vou fazer assim Eu vou fazer assim Eu peço para o herói Beleza Menos uma chatice aí para a minha vida Pode colocar Este aqui que aumenta o crescimento Orion Orion Vamos Dê Mais vida Preciso Pronto para servir O Deus King Dois Conforme o mundo natural esmorece A beligerância da Ariel aumenta Perpetuando nela a perigosa forma de mariposa Possibilita ataques de encanto Bônus contra infantaria mais 25 Tá, usou um falta mais dois carinha aqui Vamos pegar as aranhas Que ele queria a aranha no exército Acho que dá para tirar um disso aqui Porque vai ficar muito projeito já Tem que ter as aranhas Tá ótimo também Já ajuda Saurina Vamos bater nesse cara aqui Nossa mesmo Eu vou lutar Não é possível que eu morre tudo isso não Tudo bem que tem os negócios da arca negra Mas nossa Não é possível que seja tudo isso não Ah esse mapa Esse mapa aqui é uma batalha de busca se não me engano Em teoria essa bagaça que seria a arca negra que a gente está lutando Eu acho Gostei dessa paradinha aqui Provavelmente usarei em algum momento para alguma coisa Ou não também, sei lá Ok, vamos lá Calor do Falcão Pode ficar aqui que vocês vão encher o saco desse para mim Vocês Fica aqui Batedores da Floresta Profunda fica aqui Vocês aqui Vocês aqui E o cavaleiro de grandes servos Aqui E o cavaleiro de grandes servos Para depois a gente pegar eles aí na Porrada A Força pula É eu Vamos lá Diva Archeiros Boa capitão Vuma Ok, vamos lá Obrigado 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 Oh meu Deus! Falariel! Eu! Ordem! Para os fundadores! Olha a sensação de comédia aqui, velho! Entendido! Hunters! Nós nunca nos perdemos! O que está recebido? Enfimados e prontos! Aparece! Enfim para o Lolo! Não é verdade, Asrae! Rapidamente! Vai! A mão na floresta! Gladegar! Primeiro! As armas estão perdidas! Agora! Agora! Por uma vez! Para Ariel! Eita porra! O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Hunches prontos! Para nós! Riders prontos! Cavalry! Para Kairnos! A velocidade! Nosas armas são suas! A chute! Prontos! Prontos e esperando! Aplausos! 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 Mais um Conduto das 3s para aguentar! Aplausos! 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 Acho que não tem uma vez que eu luto com os Zestoflambus! Aplausos negros! Que eu não enfrente eles por isso as 3s! Aplausos! Aplausos! Parece que está sempre pronto essa magia! Aplausos! 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 Gladegar! Aplausos! 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 Ega e Regis! Você vai fugir! Minhas mãos são suas! Rápido! Eu vou refletir! Grande destruição! Quatro colonos! Ape! Fale! Pronto para rodar! Por colonos! Ariação de Fiori! Vem a uma-la! Protegadores da árvore! Avaloram! Arxeram! Aplausos! 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 A flecha de Kernos aí. A flecha de Kernos aí. Talão de Kernos! Bones de Athelurias! Desenvolvimos! Nós estamos prontos! Tribunal e Capitão, prontos! Erradicate-los! Com haste! Com haste! Nós estamos prontos! Cate-los! Só caçar os perdidos aqui agora e matar o género que ainda é a palavra. Você nem vai aí que você vai tomar só um monte de fuga amigo. Cate-los e honra! Athel Loren Eternal! Ordos e destruídos! Pede o rei comigo. Apareceu um porco-espinho no final da batalha. Em 2013... Em 2003... Em 2003 era todo mundo lá. Em Ódio Comum. Eu agradeço a sua solicitação. Como vai morrer uma infantaria aqui, viu? Tá bom, né? Semente do Renascimento. Comer uma semente dessa pequena bolsa de couro de Troll considera usuário habilidades regenerativas. Top. Agora os três tem o Grande Servo. Inclusive vamos bufar aqui os Grande Servo, se eu achar eles. E Cavadora de Grande Servo. Como posso ajudá-lo? Ainda não há tempo. Você precisa de mim? Pelo global... Você demora dois turnos para recuperar as tropas que você não perdeu, né? Dois turnos esse cara que vai montar um exército talvez tenha, vamos ver. Pronto, filho de Athel Loren. Pronto. 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 Ninguém vai viver. Para o Cadai. Vem. Pelo do Canto de Athel Loren. Correio. Pelo amor de Athel Loren. Pronto. Vem. Vem. Gladelord Highborn Posso oferecer assistência? Se eu ficar aqui do lado, com os dois exércitos combinados, vai ser chute de brigar com isso daqui. Tem muita gente. Se eu passar direto pra ir pra Zor Elks, não aparece ninguém de Zor Elks. Acho que vou arriscar, velho. Eu achei que não tinha ninguém. Mas tá de boa, acho que ainda não alcance a gente não. Cascalho Sábio, vamos pular pra cá. Tá na hora do pau, literalmente. Tem que começar uma árvore gigante. Tá na hora do pau. Você aqui, vamos colocar... Vamos ver esse daqui. Eu vou estralar. Estremiça bolsonarista, fala invadir o congresso, mas vira piada por erro em português. Nossa. É o país que a gente vê uma... É um circo, né? Eu falei, se eu tivesse dinheiro, cara, eu pegaria vários aviões. Pegaria uma tenda de circo e cobrir o país inteiro, velho. Que é um picadeiro sem fim esse país. De todos os lados, de todos os aspectos políticos. Só tem fã de político nesse país. E a galera acho que vai resolver alguma coisa. Tá, já peguei um arbóreo. Ia pegar grande servo agora. Só mais um. Uma mantícora, talvez? Ah, eu vou pegar a águia. Nossa, quando a caçada selvagem acabar, velho. Nossa, minha caçada selvagem não tá dando... Oh, peraí. Ah, não depende da caçada selvagem estar ativa. Então, beleza. Eu achei que quando a caçada selvagem acabasse, minha renda ia explodir. Mas aparentemente tá de boa. Reshaper of Forests. Reshaper of Forests. Eltrans. Eltrans. Acho que foi todo mundo, velho. Só queria ir pra outras florestas. Mas o culto do prazer não me deixa. Caraca, o Nakari... Eu nunca vi um Nakari tão forte no Vorderson. Tão brincando não, né? O cara... O cara bateu no Altarion. Bateu na Krasia. Tá batendo no Tyrion. Bateu na Lerion. Rapaz... Realmente... Que cinqui. Tá batendo no cerco. Que cinqui. Um... 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 O que é isso? 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 30 segundos para vir o águia do grão, ainda tem 1 minuto. Na verdade vai vir tudo junto. O grão está vindo primeiro. Não deu tempo de matar os caras não. Vamos soltar aqui agora um Free Singing. Deixa o grão ir lá para cima. Os urs ir para cima do grão, na verdade. Aqui a gente já solta essa belezinha aqui. A batalha é mais levo da floresta que isso aqui, puramente mato na tela. Vamos lá. Sim, o leão branco é mod, e os dentes de sabre também. Eu realmente achei que os ursos iam conseguir bater no Grom, é uma coisa bastante grande. Deixa quieta então. Vamos dar as árvores guardiãs. Só que a gente jogar mais uma dessa belezinha aqui agora. Vamos lá. 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 Chora mais Grom Eu gosto da magia do trem Acho que se você está criando uma floresta em cima do inimigo é para ficar assim A zona Como se as raízes estivessem atacando eles mesmo Está saindo do chão que você não consegue ver nada Estão destruindo eles em baixo tudo isso aqui Estão destruindo Estão destruindo Acho que acabou Então Fertilizante para anos Estão destruindo Some daqui Grom Oxi Aí eu fui roubado O exército Grom está vivo Eu fui roubado ao vivaço Ele só perdeu o Agui Vamos Vamos Vem Vamos A luminosa de Atholoren Não! A sede dentro de mim e não consegui ler o nome Pau Fiel à sede. Ih, essa dela se torna morreu, mano. Pagar a cara por isso, Cudo do Prazer. Vigilante do Peso. Quanto maior lição, derrotou o Grum a pança. A nossa diplomática mais 10 com os elfos nobres, atributo causa favor ao ataque dos pele verdes para o Cascale. Perfeito. Orion. Vamos atrás aqui do Cudo do Prazer. Vem pra cá. Eles estão achando que é festa aqui, velho. Estes são tempos escuros. Qualquer coisa é possível. Não tem nada. Destrói-la! Perfeito. Mais uma confederação pra gente aí, velho. O inimigo do meu inimigo. Após seus ataques contra os bretonianos, não resta dúvidas sobre quem domina a região. Na terra do cavaleirismo, a reputação do povo feérico atinge níveis inéditos de temor e respeito. Do ducado ao campisonato. O senhor Dave é cego, mas a carência de visão não afetou a lábio do soberano. E todos sabem que ele aprova suas ações. Thor Govan deseja formar uma confederação com você. Ou ainda, você pode deixar o senhor Dave a cargo da proteção da clareira, para que as energias da floresta ajudem você. Não. Foderam. Muito bom, muito bom. Agora só falta a facção de Catayla. Glade, Lord. A floresta já falou. Hum... É, tanto faz ficar aqui ou ficar lá atrás, né? O ataque no próximo turno de Rizorelx. Talvez o transforme em Rizorelx até em vassala, porque Rizorelx, em teoria, né? Na verdade, Rizorelx é Artois, né? Artois, o Chifroi, é um cara muito bom em emboscada de florestas. É um pouco que eu conheço dele. Então, eu combinaria com a minha facção. Só que eu acho que o Chifroi deve ter sido confederado já pelo Lue. Deixa eu ver, não é ele que tá aqui, né? É que é o Hagen Fiel. Não, é metade boa. O Chifroi também serve. Estas são tempos escuros. A mãe faz o tempo escuro. O Hant vai ser tímido. O Chifroi... O Chifroi é as facções menores que entram na Bretonica quando você tá usando o Big Susan Locker pra jogar. Você não tem Arbórea nesse exército. Não tem esse mesmo loot. Você não tem Arbórea nesse exército. Buffo é esse daqui. Conclusão, senhores. Séculos incontáveis de existência deram a esses espíritos Arbóreas uma blindagem natural. Que mitica qualquer impacto físico direcionado a eles. Usando Mixus Unlocker. Esse mod aqui, ó. Aí você coloca... No caso, eu não sei por que que mesmo aparecendo... Mesmo aparecendo desmarcado, o meu aparece normal as facções. Mas, tá aparecendo. Mas é basicamente aqui. Pelo que eu sei. Aqui pode colocar... Eu tô cartão da floresta. Eu vou atacar direto aqui a... A Ravon. Derrota-se, claro. Vamos lá. Aqui eu vou atacar daqui mesmo. Vai vir uns reforços atrás. Mas o reforço tá em margem. É só a gente matar quem tá na cidade mesmo. E fechou. Grupo 4. Abre a porta aí, ursinho. Imagina você. Do outro lado desse portão. Parece a defender o que tá vindo aqui, ursinho. Aí o portão abre assim, pra você. E aí? Deixa eu usar aquele ali embaixo. Deixa eu usar aquele ali embaixo. Deixa eu usar aquele aqui, ursinho. Deixa eu usar aquela coisa. Harmonies and Johns. Harmonies and Johns. flutuando abriu abre, abre essa muralha barras desse tamanho, com uma barricada desse tamanho, espirando ela é new Vamos lá. Eu vou te matar! Vai, Magia, pega o câncer, na moral. Vai, Magia, pega o câncer, pega o câncer, pega o câncer, pega o câncer. Você vai me odiar por isso, mas a mecânica do reino do caos não é ruim? Não vou te odiar por isso não, só vou discordar de você. Odiar eu não vou te odiar por isso. O reino de Tzint por si só já odia muito porque a mecânica é odiada. O reino de Tzint. Ah, fora o resto. Tzint. 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 que eu mato que eu mato A javaleira deste foi tudo embora. Ah, então você gosta da campanha do reino do caos porque dá pra você fazer um aproveitamento das fentes pra ganhar dinheiro, não porque a mecânica é boa. Entendi. Então tá. E aí 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 Ok Parravon, liberar? Não. Aqui eu vou fazer aquele marco. Pode buffar esse daqui. Cara, sei lá o que ela fez com o jogo do menino. Se eu sei que ela não jogou na Mega Sena, era para o moleque ter ganhado. Brec o dragão, finalmente. Nas profundezas das clareiras do abismo, protegidos contra os curiosos aventureiros, adormece e confio nos dragões da floresta. A Velorne pode ir para o level 4. Melhor aqui o negócio dos Elfos. Faz a forja. Eu vejo a chamada. Eu vejo a chamada. Torgovan, vai para o level 4. Inclusive, nem manda seus exércitos embora. Mandarei agora. As cães esperam. Eu compartilho a escola da floresta. A construção já tem a guarnição, perfeito. Deixa eu ver quem é o parado da lista. Ô, Lorde Daisy. Vem. Temos aqui também. Martelo de Val. Sim, o David é cego, mano. Quem é o próximo general? Deixa eu ver. Arvorizão casca-grossa. Arvorezão, agora o bagulho não precisa estar certo, mas enfim... Está com um S, mas tem quase certeza que está com um Z. Se estiver errado, também Foltz. Ela pode tirar você, que tem muito herói aqui. Você pode tirar você também. A Hora dos Tempos está quase pronto para fazer o ritual. É o vestido de campanha, inclusive. O ritual de nascimento tem até o Lore. Exatamente. O de-Roy dos Tempos... O de-Roy dos Tempos... Fora isso, acho que a gente mexeu todo mundo. Estamos de força um, hein? Nosso momento de brilhar chegou. Ok, o cara que ta aqui em Jzorelx vai mexer, né? Perfeito, no próximo turno a gente vassaliza Jzorelx sem ninguém matar ela. E no próximo turno o zoom volta pro front contra o culto do prazer. Até poderia montar outro exército aqui também porque... O culto do prazer tá com muita gente, velho. Aproveitar que a nossa manutenção tá ridicularmente baixa. E vamos aproveitar isso aí, velho. Vou fazer uma magra de feitiço superior, não fiz nenhuma coisa aqui. Chance de buscar mais quanto aqui? 10%? Pera que você tem ganho de experiência aumentada. Pobreza da floresta. Quando acabar a guerra, o negócio vai ficando louco. A gente tá em tanto que o nosso exército tá grátis. Mas quando acabar as guerras também vai pesar, velho. Mano, olha isso na cara, velho. O cara não para. Pactos na agressão. Pactos na agressão. Eu vou aceitar. Vai, Tino. Só porque eu tô com dó de você, velho. Tino. Só porque eu tô com dó de você, velho. E aí... O medonho O medonho é lindo aí, ó Que linda, maravilhosa essa bruxa do rio Ele roubou minha tecnologia Eu acho que eu vou pegar as reis do cascalho agora E vou pra floresta do império, lá em cima Eu acho que os aços da floresta não tem marco de avelorne É só avelorne em si Mas basicamente o que ele dá é que você pode recrutar Driad, Arbóreo e Homem-Árvore Ok, Orion Vamos ver pra cá Uma grita Não, não tem marco ali, velho Porque o único benefício que o marco dá, como eu falei É recrutar as unidades que os da floresta já tem Faz sentido ter marco lá pra eles Pode colocar a reposição de tropas aqui, Ariel, que eu vou precisar Aqui, ó Ah, não, tem um sim Só que é o marco do... é diferente Templo de Isha É... dá desgaste na floresta desperta Resistência física Ah, imune a corrupção do caos em divisa e desgaste dos desertos do caos Maravilhoso Só que isso aqui ainda precisa fazer o ritual, né No momento vai ser meio difícil, tem que fazer esse exército aqui Enquanto esse cara estiver aqui campeirando a gente Só lágrimas Ok, zoom, vamos voltar pra linha de frente Acabou a foie Saurina Vocês veem que você tá meio dodói ainda Vem até aqui, vamos ver se a gente tem que beitar uma emboscada A floresta tem falado Esse tem mais um turno pra se recuperar Tralã Tralã, vamos atacar a Gizorelx Vitória pica, perfeito Subjugar Aqui tem a famosa Floresta de Arden, que acho que é o nome, né Uma coisa assim É, a Floresta de Arden A Gizorelx fica caçando muito Homem-Fera Antes de sair de novo Oh, vai vir com o Schilfroy, na verdade Pode colocar a velocidade do caçador Eu adoro ele pegar o Artois, é um problema, né É brigar com toda essa galera junto aqui Mas tudo bem, se ficar só com essa cidadezinha aí Acho que eu vou pegar as outras cidades de floresta Se eu não tiver mais nada pra fazer Aí eu vou pra cima da Bretonnia aqui Tá, você, amiguinho Você tá precisando recuperar um pouco ainda Fica aqui o meu tempinho O Arvorezão Casca Grossa Salute Inclusive, aqui já tá feito, né Armadura pra guarda perpétua e guarda da clareira Vou fazer isso daí depois Vou dar clareira pro rei e eu acho que não fiz também Defesa cor pra cor para patrulha da Mata Virgem É bonzinho Dá pra colocar aqui Nossa Agora que eu vi minha renda ali A minha renda tava 11 mil, velho Eu perdi uma guerra Caiu pra 6 Meu amigo Vou fazer Das irmãs eu acho que eu fiz do ritual Aqui Templo de Anaf Haema Asrae, me perdi Acho que eu nem vou puxar outro exército então, velho Acho que eu nem vou puxar outro exército então, velho Porque se eu perder mais uma guerra, eu acho que eu já vou entregar a falência Eu quero esse enchant Falta mexer alguém Falta mexer alguém Esse exército aqui também, por hora, pode dar adeus Ah, na verdade eu poderia mandar você pra colonizar aqui pra mim, mas surcal né? Pra eu passar pro meu amiguinho vassal aqui Não, eu não quero abusar da mecânica de guerra não, cara Se não, eu só mandar um herói nos desertos do caos lá e ficar 100% grátis pra sempre Ih, rapaz Acho que eu vou ter que subir aquele exército meu que tá ajudando ali na estalha pro Worts também, velho Tem muito problema aqui, velho Meu Deus do céu, cara Os Elfes Nobres deixaram todos os B.O. pra eu resolver Eu só queria ir pra minha floresta de boa, ficar quietinho Tem mais quatro que eu vou pegar ainda É uma da Lustga, duas do Império Uma no deserto é uma Katai, então são cinco Cinco flores que eu vou pegar ainda, os caras jogando B.O. em mim, velho Ah, o cara tá com as unidades, aí é foda O exército da Muraf tá forte, hein Vai mais um, mano Tá louco Esse caiu na baita, uuuuuh Quase E aí, tio, boa tarde Se viu a notícia do cara que se fantasiou de animal e um caçador atirou nele com uma flecha Eu acho que eu vi, mas faz tempo, não vai não? Tchau 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 As ordens são aceitáveis. Vai ter que voltar para cá por hora. Para o hunto! E aí, cadê? Boa tarde. Infelizmente a gente tem, maravilha. Soube daqui, meu. A floresta chama. Senhor das flores. Caraca, o que está acontecendo? Protetor da aranha. Master da aranha. Reino nas flores. Sim. O que é essa loucura? Seus palavras são nada. O que é esse exército? Eu acho que rola, hein? Bulborno Strava. Salute! Só se viu uma vez, vambora Vai ser chatinho pelos cristais negros como sempre, mas vamo lá A hora acaba essa briga, eu acho Se bem que deixa eu ver os itens que eu zuntar, porque eu acho que eu não equipei nada com ele Vamos ver se tem coisa melhor Fazer que eu não fundo o item também Nossa, tanto de item cinza que eu to O ataque petra iria ser interessante de você usar É bem forte Seria bom alguma coisa que desse resistência Tem mais ataques a distância Já que tamo indo em direção a uma briga com os elfos negros O ataque mágico eu já tenho, então esse aqui é meio inutil Chifre do crepúsculo Você ta usando a pele da alvorada? A pele da alvorada é boa também Comecei agora há pouco uma campanha com meu amigo Eu de tizarina e ele com pirata vampiro Não manjo muito ainda Ah, é importante se divertir, velho No começo Se cobre muito não, velho Não manjo muito E aí Ah... Tô... Tô... Ah... Ah... Quanta trilha de espinha que eu tenho Máscara de dragão É um debuff interessante, cara Se eu combate esse talismã com a lenda discórdia Esses caras vão perder 34 de defesa corpo a corpo Vamos ver se você presta Espero que saia uma coisa boa Presa de Taurot Não sei qual que é esse Ataques causam efeito de atenuação Reduzindo o efeito de resistência à magia Também é bom, hein Porque aí eu posso bater nos carinhas Você entende o Coedio? Realmente a conclusão das buscas em série Para libertar o lendário herói Coedio É justo, então Pode colocar esse daqui também para fundir Espada espiritual Vamos fundir também Ver o que vem aí Dardo da perdição Esse item é da Ariel Não acho muito bom não No entanto Item encantado Não tem nenhum equipado Poção de cura Escamas de Keifhar Que é o dragão das irmãs É, pode ser Uma única escama da quase impenetrável pele de Keifhar Simboliza a vontade da floresta de sobreviver E repelir os flagelos à espreita na mata Armadura e defesa corpo a corpo Mais 8 Atributo causa medo Tá, e quanto de auxiliares aqui Uma coisa de momento de campanha é bom Ahn, essa darsa navalha é bom Armadura e força da arma Bom também, bora Agora sim a gente pode brincar, mora Deixa eu fechar 87 coisas aqui Papapapapapapapapá Muita coisa, muita coisa, muita coisa Mas me irrita que cada item De acordo com a descrição, né Um botãozinho para você fechar A janela fica numa parte diferente Aí dá pra você clicar que nem louco só Agora sim estamos maquinado Vambora Na verdade calma Ela não está maquinada Precisará estar Ah tá ótimo Você está na grande águia A outra opção é um unicórnio Só tenho medo da Boraf vir para cima de você Mas a gente fica de olho Ataque desse pedaçador Pode colocar para Um dos guardiões aqui Espero que não substitua de veneno Agora bora Agora bora É um bagulho muito louco aqui Esse bostil Até se você procurar na internet depois Para ler a parte da Constituição de Legítima Defesa Está escrito lá que você só pode reagir Se você tiver um Literalmente sido agredido assim O cara invadiu sua casa não pode fazer nada Você tem que esperar o cara invadir sua casa Te dar um soco aí você pode fazer alguma coisa Mas fora isso Loucura, loucura, loucura Deve estar em qualquer parte da internet aí, Arthur Deve estar em qualquer parte da internet aí, Arthur Deve estar em qualquer parte da internet aí Você também não se após a ver Dois Minha voz diminua O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Isso é pelo que você fez com o meu exército primário, moraço! Estão tentando não, já invadiram e estão quebrando tudo lá dentro. O que eu achei engraçado foi arrancar a porta do escritório do Alexandre de Moraes. Esse aí eu estou um pouco me fodendo pra ele. Ele só colheu o que estava pegando agora aí, infelizmente. Como você disse! Tá bom meu velho! Essa Moraes aqui, sabe quem está fazendo a vida. Desliga! Vamos correr Moraes! Ah, achei que você ia puxar flash legal, então... Só dar uma porradão aí! A Medusa tirando a gente ali... Você vai levantar a voa e atirar ela! Você vai levantar a voa e atirar ela! Você vai levantar a voa e atirar ela! Segunda-feira, é domingo e o político não acaba não! É segunda-feira, pode esperar! Vai vir um monte de medida aí! Mas a Moraes não morrem! Éeh! Éh! Não, 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 não. Você pode desistir para eu ter que parar de ficar perseguindo os arqueiros, isso é muito bom. Porque o arbóreo anda dois por hora. Não é a melhor unidade para ficar perseguindo os arqueiros. Aperte e pegue com os arqueiros! Vamos lá, vamos lá! Acabou o sumoraf. Aí você vai tomar um tirambassa antes de acabar a batalha. Faça questão. Olha a pedra, derrubou o prédio. Olha a flechinha. Etei! Etei! Caiu! Apertei! Etei! 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 Obrigado.